This is HW Studio. Building value across borders. The Airbus A380 is an avião that has two stairs. We are at the upper deck of the Airbus A380 from Emirates Airlines. And at the bottom of the plane, there is a very cool place for those who don't have the opportunity to see. Exactly. And thanks to the Ambrace and the Ambrace for us to be upgraded here. And for us, because our customers are removed. We are receiving more upgrades. Leo, it's a place very useful to business. Super, it's a place of networking. I've been here very much for just networking. I've met people super interesting here in this bar and they came out of some nice things here. Leo, I don't know why I'm feeling very well here. Exactly. It's a place, it's a place. Leo, what is the secret of success? I think it's the first secret of success, Fernando, is that you don't have fear of success. There's a place called the concept that I started studying. What I even didn't understand, because when I was younger, I started to do a business and I'm auto-sabotating. And I'm auto-sabotating for that business to not happen and not to do right. How so? Inconcientemente. 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 de saber o que está no outro lado do mundo sempre vai ser incerto e não sabido e esse aqui é o bacana porque não existe garantias na vida, não existe garantias na vida de nada, a única garantia na vida que você tem é que você nasceu e você algum dia aquela energia sua vai acabar, vai ser desligada, você vai sair do Matrix algum momento aquela energia sua vai acabar, você vai morrer, então tudo bem, nem imposto, morte, death and taxes nem imposto você realmente sabe se você vai pagar, mas com isso você vai, mas assim, então já que é só isso o resto tudo é incerto e não sabia, você pode se programar para você ter um resultado favorável nas coisas que você faz na vida, mas não necessariamente você vai alcançar, então às vezes você tem essa questão de você se auto sabotar, porque você começa com aqueles negócios que são as barreiras que você cria na sua cabeça e acaba criando para o seu objetivo mas aí tem o problema da autoconfiança também, né? para qualquer negócio também, a super alta confiança também te leva para o buraco também é um risco, é um risco, você não pode ter uma super autoconfiança de que aquele negócio vai dar certo então todo mundo que fala para mim, fala assim, poxa, eu vou dar um exemplo a pessoa chega para mim e fala assim, Léo, eu quero abrir um negócio e eu tenho só 50 mil dólares eu fiz o plano de negócio, eu coloquei esses 50 mil dólares vai dar certo e eu vou conseguir reaver capital em 10 a 20 meses e tal, e eu falei assim, alto lá você é um investimento de capital, não serve nos 150 mil dólares o modo é que vão ser 150, e te digo outra coisa então além dos 150, você vai perder a confiança do seu negócio no meio da coisa acontecer você vai se questionar várias vezes e você tem que fazer um negócio dizendo assim eu vou botar o dinheiro e já sei que vou perder sabe por quê? se você bota o dinheiro sabendo que você vai perder você não tem você já está desassociado psicologicamente desassociado também o romance com aquele valor ele já acabou Léo, falando sobre essa questão de botar o dinheiro isso não quer dizer que a gente não está colocando dinheiro e não vai ter um retorno essa água que a gente está gastando para molhar essa planta, ela está indo embora, com certeza mas ela vai ter um retorno lá na frente pode ter um retorno, você pode programar para ter um retorno mas eu acho que eu percebo o seguinte a hora que der o retorno, aí sim é lucro outra coisa também que as pessoas falam assim ah, eu tenho que ter um retorno imediato, não existe retorno imediato o melhor empreendimento é aquele que você consegue por exemplo, manter o seu day job ter um job fixo e você tenha o seu negócio que está investindo em paralelo porque você precisa viver, precisa pagar suas fontes precisa pagar seu aluguel, sua comida tudo, toda a sua subsistência se você conseguir manter o seu day job seu trabalho normal de 9 a 5 e conseguir jogar em paralelo o seu business que você está investindo para te dar louco é o melhor caminho, é o melhor caminho sempre é o melhor caminho porque é o seguinte você não pode esperar que você vai tirar um salário imediato com o próprio negócio que você está começando tem negócio que você tem que esperar 5 anos para você começar a tirar o salário 5 anos você vai tirar um salário daquele negócio se o cara não confia no próprio negócio não, não vai já está falindo ali mesmo exato o Léo, você acredita e é uma grande dúvida dos grandes cursos de administração pós-graduação e MBA que o business plan tem a sua efetividade ou não? o business plan tem a sua efetividade para você ter um mapa é que nem você quando o piloto fala assim para você ter um mapa e você ter um plano de voo aquilo é o seu plano de voo mas muita coisa pode acontecer também não estou e aqui por exemplo a gente estava em 34 mil pés estamos subindo para 36 mil pés então estamos oscilando é isso que está me enjoando aqui a gente está enjoando o coitado aqui então tem que ter alguma coisa planejada para não ter rascunhada é o rascunho qual vai ser o seu norte qual vai ser o seu heading pode ser alguma coisa que pode mudar de caminho pode ser só que vai depender unificativamente de você ter o jogo de cintura de poder lidar com essas diferenças essas oscilações do que acontece no negócio eu não sei nos Estados Unidos mas no Brasil o plano de negócio ele é muito descrente a gente vê uma quebradeira de empresas hoje no Brasil por falta justamente de informações desse plano de negócio que mostra a realidade porque o plano de negócio você tem que ter um estudo uma pesquisa de mercado e por aí vai eu acho que as pessoas que fizeram o plano de negócio não estimaram uma crise no Brasil tão profunda como essa eu não sei nos Estados Unidos como é que funciona se o plano de negócio dos Estados Unidos é mais fiel do que o do Brasil não colocando o Brasil de descanteio nos últimos 5 anos os Estados Unidos começaram a utilizar um fator muito interessante na análise de SWOT que é Strengths, Witnesses, Threats and Opportunities é o tal BFAO BFAO exato então quando você faz análise eles colocaram também um fator que é o Human Factor a tendência de comportamento humano dentro dessa questão de o que vai levar o seu sucesso inclusive dentro da cultura da sua própria empresa então você analisar quais são as pessoas que vão estar se você vai estar se juntando é super importante você identificar qual o tipo de personalidade que você quer ah mas eu quero aquele meu amigo com você mas de repente aquele seu amigo com o teu sucesso ele não vai ser a personalidade ideal para você fazer o teu negócio isso dentro do plano de negócios? dentro do plano de negócios isso é um bom chefe isso é um bom conhecimento é você tem que levar em consideração os tipos de personalidades que vão se dar bem dentro do teu negócio para que aquilo possa fluir então por exemplo se você trabalha com tecnologia você não pode colocar pessoas com personalidade muito extremamente alfa trabalhando ao todo o tempo inclusive é alfa embaixo alfa em cima então você tem que colocar um pouco um pouco mais de beta um pouco mais você tem que fazer uma coisa mais equilibrada então assim existe uma série de estudos que podem ser feitos para você poder ter um equilíbrio dentro uma harmonia uma harmonização dentro do seu ambiente de trabalho para que aquilo seja bem propício e bem motivo que é uma coisa que não funciona muito nas empresas de comunicação onde você tem muitas estrelas trabalhando não digo estrela de apresentadores não mas até o backstage você tem várias estrelas e é difícil você achar um norte de gestão em cima desse tipo de gente acho que esse mix é importante é difícil é difícil então o mais importante que as pessoas tem que ter é exatamente o seguinte tem que ter a ideia boa tem que ter o capital porque você não adianta você corrigir que você vai gastar 10, 50 ou 100 entenda que você vai gastar pelo menos entre duas vezes a três vezes mais para você conseguir alcançar o break-even point do seu negócio a Raymond Woodward tem esse atendimento para esse tipo de análise de negócio sim até porque a gente você fala muito sobre imigração é oportuno fala muito de imigração fala um pouquinho de aviação fala um pouquinho sobre finance mas de viabilidade de negócio não fazemos fazemos e é uma coisa que é é um núcleo que é cuidado unificamente como uma equipe liderada por mim pessoalmente diretamente então eu criei esse núcleo de estratégia com pessoas que são super versadas mais do que eu inclusive com relação a parte de estratégia de negócios como negócio em si pessoas com bastante credenciais com relação a empresas que saíram do nada que se tornaram grandes grandes multinacionais e esse grupo a gente analisa todas as possibilidades dos negócios que são que são postos dos nossos clientes por exemplo existe uma diferença muito grande quando você sai de uma realidade de um país por exemplo você tem uma empresa no seu país um exemplo de um restaurante tem um restaurante brasileiro super famoso no Brasil super bem sucedido no Brasil então é super certo e tem que levar em consideração o que? o sabor mas está bem melhor usar o nosso cardápio que a gente já está acostumado é um sucesso no Brasil só que tem que ser adequado à realidade e à cultura de onde você está indo então a maneira de você servir posição dos pratos do salad bar o que é que o salad bar nos Estados Unidos tem que ser feito de uma forma que pode ser feito de outra a adaptabilidade do cardápio para o paladar do cliente isso inclusive até a disposição das mesas dentro do restaurante para você entender como é que funciona a questão do comportamento das pessoas ao lidar com o restaurante então isso tudo isso tem que ser adaptado então isso a gente também cria não só a parte de estratégia para o negócio em si a parte financeira da parte de imposto a parte migratória tributária e tal mas também a análise de risco em si qual é o risco com relação aos competidores qual é o risco por exemplo com relação a outras vertentes do negócio mas também entender qual é o risco do fator humano dentro do negócio que é a inteligência de mercado uma coisa que você fala sempre Léo que é na questão imigratória tudo tem solução todo mundo tem uma solução imigratória agora a pergunta é a seguinte eu inverto todo negócio tem solução? nem todo negócio tem solução não tem solução nem todo negócio tem solução qual é o momento de fechar o negócio? no momento que você entender que você está no momento que você começar a enxergar que você vai ser um contribuidor eterno daquele negócio ele não tem condição de subir chegou ao ponto máximo e você conseguir não sobreviver ele não sobrevive sem o seu aponte e qual é a hora de abrir o negócio? a qualquer hora a qualquer hora isso é difícil em Léo a qualquer hora é muito difícil eu abri a H&M no fim de semana mas nem todo mundo tem filho em Léo nem eu nem eu tinha filho e gente vocês estão por fora eu quebrei duas vezes tem que quebrar a cara mesmo entendeu? negócio de trabalhar sem salário posso contar várias histórias com a nação isso o problema não é esse o problema é você saber primeira coisa você tem que ser humilde para reconhecer que você é boa você é humilde você é humilde você é humilde reconhece o que você errou chega fala com as pessoas quebrou negocia com o banco tal fala assim irmão não tem jeito tá ruim eu vou te pagar vou fazer parcelado tal resolve tudo tem resolução quando você está lidando com a máfia o cara vai vir ele vai quebrar suas pernas e outras coisas esse é um último negócio mas eu não aconselho ninguém vai ter isso não de jeito nenhum eu acho que assim as pessoas têm todas as situações complicadas no Brasil é mais complexo isso a gente fala mais forte do Brasil mas no Brasil é complexo porque tem vários desobramentos burocráticos começam a engessar a pessoa que está passando dificuldade você começa a ter instições creditícias e tal e você começa a ficar bem engessado o negócio existe o clima de pessimismo também é mas fora do Brasil de modo geral e que as coisas vão um pouco mais simplificadas e vendas burocráticas a tendência é realmente você não ter necessidade de se desesperar e você começar a adequar e enxugar e tal até que para fechar também o negócio é muito mais tranquilo é bem mais tranquilo até mesmo em lugares como Dubai eu pensava que ia ser super difícil e complexo abrir um negócio no Oriente Médio e na verdade não foi bem recebido mas assim você que está querendo abrir o seu negócio quer internacionalizar o seu negócio é o caminho em primeiro lugar você tem que entender qual é o seu mercado saber que você vai errar e se você entender qual é a real necessidade de capital que você vai ter e por último entender qual é a relação do comportamento dentro do teu negócio e como é que ele vai ser impactante o resultado final do seu negócio Léo, deixa eu aproveitar o tempo aqui já que a gente está no ambiente de relacionamento de networking quais são os negócios de baixo investimento que a gente pode fazer nos Estados Unidos fundos imobiliários fundos imobiliários mesmo diante de uma crise que passamos aí uns tempos atrás ainda continua sendo um bom negócio onde a crise é uma oportunidade você acha que os Estados Unidos já superaram já essa crise imobiliária que teve aí tem uma diferença muito grande você falar de fundo imobiliário você não tem não só por um residencial tem um mix de residencial comercial você não está colocando a mão no tijolo você está colocando está colocando a mão investimento em coisas que estão bem pulverizadas em vários negócios bem solidificados Shopping Center etc acho que esses fundos são os investimentos que você pode aportar valores pequenos módicos e que podem te ajudar bastante nesse sentido investimentos de negócios nos Emirados Árabes os negócios nos Emirados Árabes tem de tudo que você possa imaginar principalmente no setor financeiro no setor imobiliário existe um setor de tecnologia muito muito avançado em Abu Dhabi aeroespacial também então vem bastante negócio nesse sentido de tecnologia é como se fosse o Vale do Silício do Oriente Médio hoje e chamando muita gente de fora para trabalhar pagando salários super bons é Abu Dhabi e Dubai teve uma época há muito tempo há uns 15 anos eu estive nos Emirados Árabes e a bola da vez era a broqueragem ou seja a importação e exportação continua sendo ou não? menos menos é menos eu acho que essa questão hoje é mais a questão de broqueragem financeira principalmente aqui você consegue empréstimos com bancos para fazer negócios bons investimentos de capital de risco com Angel Investors ou Venture Capital eles tem uma série de empresas de Venture Capital localizadas no VIFC por exemplo e são são pulseiras e vezeiras de fazer investimentos de bastante risco em vários lugares mas tomando uma posição bem agressiva dentro dos dragões de China China é a bola da vez China é um mercado que está com bastante cash está comprando o mundo tudo isso é um ambiente de startup é um bom momento para os jovens empresários sonhadores chegarem na China para poder fazer parceria mas tem que ter o guanxi tem que ter guanxi tem que ter guanxi que é a confiança do relacionamento com o chinês o chinês tem que ter essa confiança você antes que ele está com o direito de adentrar no mercado dele ou de adentrar no negócio dele quem pode endossar esse guanxi é difícil é a Raymond Woodard pode fazer isso ficou assim ó vou cobrar o meu chantage vamos fazer um agradecimento aqui a Emirates com certeza é um agradecimento muito forte porque realmente a gente está aqui literalmente não é faixa vocês nem sabem disso vocês acham que está saindo do meu bolso está bom está aqui na faixa eu não sou muito obrigado a esse magnífico avião o A380 uma modernidade é um edifício no ar é um edifício no ar enorme enorme dois andares double decker voa a magnitude até de 41 mil pés muitas pessoas quando não tem um cílio de 41 mil pés tem a equivalência de 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 atmosfera ou seja da altitude interna de cabine na altitude externa tem uma tem uma relação muito boa ou seja a gente está aqui mas a nossa a nossa nossa sensação é que nós estamos apenas a 4 mil pés de altura chega bem descansado bem descansado é muito obrigado esse é um canal absurdo bem diferente muito diferente e no ar literalmente inusitado também e de pijama não, muito obrigado de nada sucesso sempre e vamos por esse bem do bairro por esse bem do bairro isso aí eu vou em Berets vou em Berets tchau, tchau tchau, tchau